Música Bem-vindo você que gosta da natureza, meu nome é Leonardo Merson. Eu sou o Lorenzo Savergnini e a gente está aqui hoje no escritório do Instituto Últimos Refúgios para falar de uma aventura que nós tivemos, né Lorenzo? Eu convidei a equipe do Instituto Últimos Refúgios para ir mergulhar comigo na Baía das Tartarugas. O Lorenzo foi um dos que topou ir lá mergulhar com a gente e eu acho que todo mundo gostou bastante, né Lorenzo? Ah, com certeza, cara. Ver aqueles peixinhos, as tartarugas, as lagostas, é sempre muito legal ter esse contato próximo com a natureza. O Lorenzo, por exemplo, ele não é da área da biologia, só que ele gosta muito da natureza. Na realidade ele é jornalista e ele está tentando aprender essa questão de passar as informações, de sensibilizar as pessoas através do audiovisual, da cultura. E acabou que o Lorenzo foi uma das pessoas que participou do vídeo, né? A gente achou a lagosta junto, que o Lorenzo ficou impressionado. Achamos o Baiacu que fez o maior sucesso, né? E aí a gente vai falar mais sobre esses animais logo depois que a gente mostrar o vídeo. Pode rodar! Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. A gente está aqui hoje na Ilha do Frade, em Vitória, no Espírito Santo. Hoje é um dia bem bacana que veio a galera do Instituto Últimos Refúgios em peso acompanhar aí o mergulho, ver como é que é mergulhar aqui nas praias de Vitória. Hoje é um dia de água bem clarinha, que dá para ver ali, né? Então é um dia especial para o pessoal, porque aqui em Vitória não é sempre que dá água clara, mas hoje parece que está bem bacana, o pessoal está animado. Veio bastante gente. Olha o Gaspar e a Carla ali atrás. O Felipe, o Lucas e o Lorenzo ali estão se arrumando. O Felipe e a Laís ali atrás. E ainda tem o pessoal lá que não animou de entrar agora, mas o pessoal vai sair falando que viu um monte de coisa e eles vão animar em entrar também. Como vocês podem ver, a água está bem clarinha. E vamos mergulhar. E vamos lá. Uma lagostinha vira atração turística do lugar, né Felipe? Maneiríssimo. Às vezes um bicho desse vale muito mais vivo na natureza do que na panela das pessoas. Tem gente que paga muita grana para vir ver esses bichos, não só a lagostinha especificamente, mas vários peixinhos a gente já achou, caranguejos gigantes. Você falou que tem um caranguejo grande ali. Vamos lá procurar ele. Vamos lá procurar. Vamos lá. Meu irmão me mostrou agora, aqui embaixo. Um baiacu espinho, né? Que é o tipo que o pessoal chama de baiacu graviola. Eu acho que é isso. E bem bonitinho, bem calminho. Ele deixou de se aproximar. E eu vou tentar fazer um vídeo bacana com ele. Vamos lá. Tchau. 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 E funcionou, Loreno? Pô, com certeza. A gente teve a sorte no dia de estar uma água bem clara, a gente conseguiu ver os peixes bem nitidamente, a lagosta. Você mergulhar com uma pessoa que já sabe mergulhar, que já tem experiência, sempre é melhor porque aí você vai ter mais coragem para poder ver os animais que estão ali naquele local. No mergulho ela vai ver a lagosta, vai ver o baiacu que nós achamos, vai ver a tartaruga. E você, o que você achou de ver a lagosta? Foi a primeira vez que você viu, né? Principalmente a gente que está no Espírito Santo, a gente vê mais em restaurantes de frutos do mar, e tudo mais. Mas na natureza foi muito legal ver a lagosta ali na sua frente, sabe? Principalmente porque ela fica meio escondida na pedra, então é meio difícil de achar ela. Quando a gente está nadando ali e vê aquelas antenas enormes, a gente fica, nossa, muito feliz. É muito legal de se ver, é uma coisa muito bonita. Se vocês querem saber mais informações sobre o Instituto Últimos Refúgios, é só entrar nas nossas mídias sociais. Nós temos também o nosso site, que é últimosrefugios.org.br. Se você pode se inscrever lá na nossa newsletter, no nosso e-mail marketing, e receber todas as informações por e-mail. A Baía das Tartarugas, nós temos um Instagram dela, que é o arroba Baía das Tartarugas, que a gente compartilha todo mundo que publica alguma coisa, alguma foto, algum vídeo que fez na Baía das Tartarugas. É só botar a hashtag Baía das Tartarugas que a gente vai republicar, repostar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que a gente gostou, né, Lorena? Com certeza. Até a próxima. Tchau. Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Sooretama, na língua tupi, significa terra e refúgio dos animais da mata. Isso já mostra quem foram os primeiros habitantes dessa região. Atualmente, ainda é possível sentir a presença da floresta atlântica e entender a sua importância para a conservação do meio ambiente. Graças à criação da Reserva Biológica de Sooretama, da Reserva Natural Vale e das Reservas Mutum Preto e Recanto das Antas. Juntas, elas formam o Complexo Sooretama, que abriga mais de 50 mil hectares de florestas nativas. Mesmo assim, é um paraíso ameaçado, que precisa da ajuda de todos. Assim, surgiu o projeto de documentário Sooretama, uma realização do Instituto Últimos Refúgios, que vai apresentar a conjuntura da sustentabilidade no território de Sooretama, mostrando as questões socioambientais, culturais e econômicas. Vamos embarcar nessa jornada? Seja um patrocinador do Patrimônio Natural Capixaba. Seja um patrocinador do Patrimônio Natural Capixaba.